Música Amanhã o sol aparece em todo o Rio Grande do Sul, mas a entrada de uma massa de ar polar provoca a queda acentuada das temperaturas no estado. Há inclusive previsão de geada, principalmente para a região da Campanha. O sol predomina em Porto Alegre, na região metropolitana, mas a máxima não passa dos 16 graus. Tempo bom também no litoral sul, máxima de 14 em Rio Grande. Em Passo Fundo, no norte do estado, pequena variação de nuvens. Os termômetros marcam 19 graus. Na região da Campanha e no oeste, o dia amanhece congeada e a quinta-feira deve ser ensolarada. Mínimas de 2 graus em Santana do Livramento e de 3 em Itaqui.